Tô aqui com o Mohamed Hello Hello I want to tell you that the tattoo that you both have I can guarantee that it's not wrong It's correct Porra, tá certo, Cai Esperação, que é anos depois que a gente descobriu The translator, it's like hope, right? Yeah, it's like, almost like hope Someone who is hopeful, you know Or has somebody who will take you to a better place Ou seja, nós somos pessoas boas, esperançosas Tá tudo certo com a nossa tatuagem Aí, ó, mais uma vez Aquela passadinha em Sampa Sandrinho gostou do cupimzinho? É louco E olha lá Tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu ver aqui como é que tá Aqui, ó Então, mano, é a operação Olha, você usou o ponto Vai ser eliminado ou não? Vou eliminar ele Vai, vai, é uma caixão de vela preta, hein Fazer um vídeo aqui Aqui, ó Aqui, ó Quem tá aqui, ó Não, não foi assim que você falou Olha, olha quem é que tá aqui Não foi assim que você falou Fala Posso falar? Pode Olha aqui quem tá aqui Filha da puta do Caio Carlos Falei isso Que eu gosto Mas não foi do Flamengo, não Piracanjuba Entendimento é domicílio Minha passagem pra sair da cidade Só que ninguém, meu irmão Ninguém mesmo Vai conseguir me atrapalhar Me fala O que que você tá fazendo aqui, cara? Você poderia jogar em qualquer lugar Fala, tem um arroba aí, mano Pra quem se interessar Pra dar uma moral É, arroba Rodrigo Mark Designer Tá marcado aqui em família Traliu, tamo junto Hã? Aí, ó E olha lá Uma estupidez Ih Uma pessoa morreu Foi você Não Mas também não impedi Olha aí, meu Pra toda a galera, bicho Olha essa super fera, meu Ô louco, meu Muito boa noite em família Boa sexta-feira pra todo mundo Deu aquela sextada Eu não vim trazer 15% Eu não vim trazer 20% Na Unidas hoje Mas eu trouxe um recado de lá Muito maneiro É... Acabou de chegar essa informação pra mim Que a Unidas bateu 150 mil carros na frota Uma marca inédita dentro da empresa E além disso Além disso Cortou 100% da emissão de carbono Ou seja Além de ter o serviço de locação de carros Eles ainda pensam no meio ambiente de uma certa forma Então se você quer saber mais sobre essa iniciativa Se você quer ficar por dentro um pouquinho mais desse projeto da Unidas Arrasta aqui, ó Entra aí no site que você terá maiores informações Muito legal Parabéns, Unidas Estamos juntos Vamos juntos Bom final de semana, família Beijinho Puta que pariu Por que você é a pessoa mais importante? Iiii Onde estamos na inauguração do The Black Beast Pela Nova Conceição Eu... Mariosa 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 Beijo, beijo Beijo, beijo Obrigada Obrigada a você É muito lindo Obrigada Aí Obrigada Aí Esse monstro está abrindo uma hamburgueria Olha o monstrão Vai, cara, é um monstrão Não, não, monstrão Você veio, dá uma Parabéns por essa conquista também Muito foda Vou comer daqui a pouco Estão falando bem demais já Pô, por favor Experimenta e me fala Se estiver ruim, fala também Pode, né Valeu Vai lá, vai lá Ela já terminou Tem que ter vindo Tira um pouco com ela Oi Chegaram Já estão lá Já vão comer famintas Eu não Vou ficar aqui bem plena Tira um pouco com ela Tira um pouco com ela Obrigado.